Fala meus bonitos, aqui é o Rádio, estamos aqui de volta para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu quero mostrar pra vocês como pegar todas as classes híbridas avançadas do jogo, né? Do guerreiro ao chefe de guerra. Você pode fazer isso no começo se você quiser, só que assim, eles ficam geralmente em áreas mais avançadinhas do mapa. Mas você pode correr até lá se você quiser, eu vou mostrar pra vocês. Mas você pode também fazer no seu tempo, é o que eu recomendo fazer. Mas se você tá muito desesperado por uma classe específica, você pode fazer isso, né? O lanceiro místico é a que você vai pegar primeiro, então, se você tá querendo o lanceiro místico, ela dá pra pegar relativamente no começo ali. Mas vamos lá, vamos falar das classes aqui de cada uma como pegar. Então, deixa o seu like, se inscreva no canal e vem comigo pro vídeo. Bem, a primeira classe, né, que você vai desbloquear mesmo, é a de guerreiro e a de feiticeiro. Essas duas elas vão desbloquear juntas e elas desbloqueiam na cidade de Vermont. Lá na cidade de Vermont, né, você tem aquela areazinha que é a área da guilda, onde você vai desbloquear e ele vai te passar uma quest. Que é pra você pegar uma arma grande e um cajado, né, que é respectivo dessas classes, pra você assim conseguir desbloqueá-las. E, pra isso, é bem perto, né, na verdade, da área de Vermont. Você vai andar um pouquinho ali pra oeste e você vai encontrar a mina de trevo. Nesta área aqui, se você explorar direitinho, vão ter dois baús, cada um com a espada grande e com o item também do cajado de mago. E assim você desbloqueia essas duas classes aí, o guerreiro e o feiticeiro. É a mais simples de pegar, né? A próxima classe é a do lanceiro místico, ela é a classe híbrida mais fácil de você pegar. Isso porque você pega relativamente ali no começo do jogo, basicamente. Assim que você chegar na cidade de Vermont, você vai, né, ter um NPC ali que ele vai te passar quests, que são quests até da linha principal mesmo, né. Ele vai, você vai encontrar ele na taverna durante a noite, né, nessa pousada estrela cadente. Durante a noite, ele vai te passar algumas quests, você pode fazer algumas delas, né. E depois que você fizer algumas dessas quests, ou uma delas, ele falou pra mim pra dar uma olhada em Melvin, né, que é uma outra cidade. Mas, só de você fazer uma, você já pode tentar. Você vai pra um ponto de oxcart aqui, né, um ponto de carroça. E você vai viajar, simplesmente, pra cidade de Melvin, que é aquela cidade ali que você pega logo no começo do jogo, né. Que você vai pra ela, uma das primeiras cidades. Então, você vai pegar o oxcart e ele vai direto pra Melvin. Chegando em Melvin, vai estar tendo um ataque de um dragão lá. E esse dragão aí, né, você vai precisar tirar algumas barrinhas de vida dele. Não é um combate muito difícil. E logo ali, né, vai ter o Sigurd, que é um NPC. Ele fica por um tempinho ali na cidade, inclusive. Você pode, eu até dormi depois que eu encontrei ele. Ele fica um tempinho ali e ele vai te ensinar a classe de lanceiro místico. Caso você tenha perdido, por algum motivo, você não tá conseguindo trigar isso aqui. Quando você chegar na cidade ali de Harve, né, eventualmente o Sigurd, ele vai aqui pra direita do mapa, né, nessa própria cidade de Harve. E aí, você pode pegar o lanceiro místico com ele. Então, tem essas, meio que essas duas formas de você conseguir o lanceiro místico aí, né. Mas a mais rápida é a de Melvin, fazendo apenas uma das primeiras quests ali da cidade de Vermouth. Você consegue já fazer isso daí, tranquilamente. Bem, as próximas classes, né, você vai necessitar ir por umas áreas mais avançadas do mapa, né. E talvez, se você quiser, prosseguir na quest principal, né. A segunda mais perto, né, é a classe de Ilusionista, né. Que é aquela classe que você invoca os negócios de fumaça. Essa aqui, você vai precisar progredir um pouco na quest principal, né. E assim, você vai pegar um pedido, que é pra você conseguir passar pra parte sul do mapa. Isso porque você vai precisar, né. Da cidade aqui de Vermouth, você consegue pegar uma carruagem pra vir até o posto do retiro, né. A carruagem do norte, você vai pra Melvin. E essa aqui, mais à esquerda, você vai para o posto do retiro. Que é essa outra cidade aqui. Só que pra você cruzar essa cidade, né. Passar pra parte mais debaixo dela, pra você pegar esse carrinho aqui, esse Oxcart. Você precisa ter um pedido, né. Mas, mas, existem algumas estratégias aí, né. O primeiro é da forma normal. Se você tiver o pedido, e você for humano, dentro da cidade, você vai encontrar ali um cara que ele vende falsificações, né. Ele fica ali, mercador de sucata. E dele, ou de um cara que fica bem próximo aqui ao dormitório também, eles vendem, o mercador, vendem máscaras ali da raça, né. Dos Bishworn. Então, você consegue utilizar essa máscara pra você se passar de um Bishworn. Porque é a única forma de você passar na barreira, pra você descer e pegar o Oxcart, né. Mas, se você não tiver o pedido, você pode tentar fazer o seguinte. Você pega aí o cara que tá no portão, o guarda que tá no portão, no colo, né. E trate ele de uma forma muito boa. Pois é, você vai ser atacado por um NPC, você pode também derrotar ele ali. Mas, rapidamente, pelo menos comigo, esqueceram. Cuidado só pra não ser preso, descansa antes, né. E aí você vai conseguir passar pra essa área, sem necessariamente você precisar ter o pedido. Caso, né, você queira não fazer isso, existe uma outra forma. Mas é uma forma bem mais complicada. Que é você vir da cidade de Vermont, né, e ali ir pra Harvey. E aí você vai cruzando esse caminho todo, onde você vai encontrar uma caverna aqui, que é a caverna do guerreiro. Você vai cruzar essa caverna e você vai sair, né, nessa parte de baixo do mapa. E aí você consegue chegar aqui na área de Bakbatal. E aí você vai pra essa área, que é onde tá a NPC, que vai te dar a classe de ilusionista, né. Ela fica exatamente neste ponto aqui, né, no Templo da Reverência. Ou seja, fica mais próximo do posto do retiro, então é melhor você entrar no posto do retiro do que dar essa volta toda, né. E aí, falando com ela, ela vai te dar a classe, né. Se você subir no telhado, inclusive, ela vai te dar ali uma skill dessa classe também, que é bem interessante. Bem, agora vamos pra próxima classe, que também é bem longinho no mapa, né. Que é a classe de Arqueiro Místico, que é uma classe muito boa, né. Pra isso, você vai ter que estar em Bakbatal, né. Ou você vai descer esse caminho todo aqui no mapa, que você vai chegar, né, na Lapa de Drabner. Você vai cruzar uma dungeon um tanto grande aqui, né. Então, dependendo do seu level, pode ser que você sofra, é melhor você dar uma upadinha, né. Mas, basicamente, né, vai vir da parte do posto do retiro, né. Vendo aqui, você vai descer, descer, descer. E aí, você vai cruzar aqui. Cruzando aqui, vai ter um ponto por aqui, que você vai estar passando, que você vai encontrar um senhorzinho. Esse senhorzinho, ele vai falar que tá com dor nas costas, e você vai ter que dar alguns itens de cura pra ele. Umas plantinhas, umas ervas. E aí, ele vai falar que vai pra casa, e boa, né. A casa dele fica nesse caminho aqui, ó. Sobe aqui, vem aqui. Vai ter aqui a casa dele, né. E aí, ele vai pedir pra ser escoltado por você, até as fontes termais do jogo, né. Então, você vai escoltar ele por todo o caminho. Você pode pegar ele no colo, se você quiser, se for uma rápida, você vai ir correndo, né. Você vai escoltar ele por todo o caminho, até você chegar aqui no acampamento da Ilha Vulcânica. No acampamento da Ilha Vulcânica, né. Você vai subir uma escadinha, que vai dar pra uma grota. Que vai ter a fonte termal aqui. E aí, né, você descansa. Depois que você descansar e sair da fonte termal. Simplesmente, você vai ganhar a classe de Arqueiro Místico, tá. É bem longinho o mapa. É uma área avançada do jogo. Mas você pode correr pra cá também, se você quiser. É um pouco trabalhoso, né. E, só um detalhe, você não consegue vir por esse caminho aqui, tá. De Bakbaltau. Não vai conseguir fazer isso. A não ser que você progreda na costa principal. Você vai ter que vir pelas cavernas mesmo. Bem, e último nós temos o Chefe de Guerra, né. Que ela é meio que próximo de onde você pegou o Arqueiro Mágico. Mas antes, você vai precisar fazer uma coisa na cidade de Bakbaltau, tá. Mas, basicamente, o NPC que fica aqui, né. Ele fica na Ilha Vulcânica. Que é pra onde você vai levar o velhinho ali, pra você ganhar a classe de Arqueiro Avançada, né. E, próximo das fontes termais aqui, você vai encontrar, né. O Lamond. E ele vai te pedir três Elixires. Esses Elixires, você consegue de algumas formas, tá. Mas tem uma forma mais fácil de você conseguir, que é comprando em Bakbaltau. Uma das formas de você conseguir esse Elixir, né. Que é propriamente chamado de Licor de Salamandra. É com Calda de Sauriano, que é um bichinho que você derrota, né. Que você encontra muito no mapa. E vinho de frutas. Você pode encontrar alguns vinhos de frutas vendendo. Ou talvez você tenha no seu inventário. Mas, o Licor de Salamandra você consegue sim, mas você pode comprar. Existe uma outra área que você encontra esse Licor de Salamandra. Que é dentro da casa lá do velhinho. Aquele velhinho que você ajudou ele. E você encontra um. Então, você vai ter um. Na verdade, você vai precisar comprar apenas dois, se você quiser. Mas, existem três. Propriamente, na cidade de Bakbaltau. Indo pra Bakbaltau. Você vai mais pro norte ali. Que você vai encontrar a Taverna do Higgs. Um detalhe importante. Se você tiver como um humano, você tem que estar utilizando a máscara pra isso aqui funcionar. Senão, você vai ser preso. Então, cuidado, né. Então, usando a máscara. Logo próximo aqui do Higgs, né. Da Taverna. Vai ter um pacotinho pra você carregar. E você vai carregar esse pacote. Vai colocar dentro da instalagem ali. E aí, o cara vai falar uma coisa pra você. E você vai ser teleportado. Pra dentro da Taverninha ali. Onde você pode comprar esses três Elixiris. E assim. Dando esses três Elixiris pro NPC. Você desbloqueia a última classe. E é isso, meus queridos. Basicamente, assim que você pega todas as classes do jogo. Você pode, assim, dar uma ruxada até o fim do mapa e tal. Vai ter inimigos mais avançados. Talvez você passe um pouco de perrengue. Dependendo do seu nível. Mas caso você queira muito uma classe. Faz isso, né. Faz e depois você volta e continua as quests utilizando. Até porque essas classes, elas não deixam o jogo propriamente roubado. Assim, elas são bem equilibradas. Então, se você pegar e voltar pro começo. O jogo não vai ficar extremamente fácil, sabe. Então, você pode fazer isso. Mas, basicamente, é isso. Espero ter ajudado vocês. Um grande beijo, um grande abraço. Beijo pra pôr, até a próxima. E tchau, tchau. Tchau, tchau.